Música O chão, não é mesmo? Todo mundo muito organizado, já encontramos a chave Aê, bem rápido Marcos, vamos lá, pega o microfone 4 e 5 Nós respeitamos Eles é quem vão parar o Brasil E a gente agradece muito Música 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 Se quiser fazer as fotos, Bolsonaro vai prender esse maldito Com certeza Está chegando uma estrutura também Música